Fala galera do FuteZé, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube Eu já peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito Ative as notificações para receber tudo aí em primeira mão no seu telefone Compartilhe o canal com todo mundo, é o link do canal com todo mundo E manda para cá o seu comentário, a sua participação também é muito importante Vai começar a fase de grupos da Libertadores 2024 E o FuteZé é o canal da Libertadores Então nessa semana nós iremos transmitir duas partidas ao vivo aqui no nosso canal no YouTube Começando na terça-feira, 7 da noite, direto de Bogotá, no estádio El Campin, lá na Colômbia Todas as emoções de milionários da Colômbia e Flamengo, a estreia do Mengão Mengão que é tricampeão na América, 1981, 2019 e 2022 E vai agora em busca de um tetracampeonato da Libertadores da América Estreia do Flamengo lá na altitude, é bom ficar atento, Libertadores, jogo perigoso O Flamengo que ainda tem o seu grupo além dos milionários adversários dessa terça-feira O Palestino do Chile e o Bolívar da Bolívia Então, na minha opinião, um grupo tranquilo para o Flamengo passar E a missão, a caminhada do Flamengo rumo à glória eterna, começa nesta terça-feira A partir das 7 da noite, a bola rola às 7 da noite, mas às 18h45, popular 15 para as 7 Nós já estaremos juntos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube Com as emoções de milionários da Colômbia e Flamengo nesta terça, 7 horas da noite E na quarta-feira é a vez do Palmeiras O Verdão estrear na fase de grupos da Libertadores Vai até a Argentina, encarar o estádio no Evogazômetro Que é um grande palco do futebol argentino Enfrentar a equipe do San Lorenzo Isso mesmo, San Lorenzo, o time do Papa Francisco Vai receber o Palmeiras na quarta-feira, às 9h30 da noite A bola vai rolar no estádio no Evogazômetro Mas a partir de 9h10 da noite, nós já estaremos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube Trazendo todas as informações, todas as emoções desse duelo entre San Lorenzo e Palmeiras Palmeiras aí, em meio às finais do Paulistão Perdeu o jogo de ida para o Santos no domingo Agora vai ter essa parte da Libertadores Depois, no próximo domingo, a grande decisão do Paulistão Que você também vai conferir ao vivo aqui no Futizé Domingos, 6 da tarde, Palmeiras e Santos Mas antes, esse compromisso importantíssimo Para estrear bem, largar bem na fase de grupos da Libertadores San Lorenzo da Argentina e Palmeiras na quarta-feira Às 9h30 da noite Então, reforçando o convite Terça-feira, 7h da noite Com a nossa transmissão começando 15 minutos antes Às 6h45 Milionários da Colômbia e Flamengo E na quarta, 9h30 da noite A bola rola, mas às 9h10 nós já estaremos por aqui Com a transmissão de San Lorenzo e Palmeiras É Libertadores, vai começar a caminhada Rumo à glória eterna Até o dia 30 de novembro Todas as emoções da Libertadores Ao vivo aqui na tela do Futizé O contrato tá renovado E nós vamos juntos viver as emoções Da Libertadores 2024 Na tela do Futizé O canal da Libertadores E o canal de todas as torcidas Espero todo mundo na terça e na quarta Aqui pra gente viver as emoções Da primeira rodada da fase de grupos da Libertadores E torcendo muito pra todos os brasileiros Um grande abraço, galera Fiquem com Deus E até nesta terça-feira Com o Milionários e Flamengo E depois na quarta, San Lorenzo e Palmeiras Tamo junto!